Seja muito bem-vindo ao canal. O proprietário de uma horta tinha a oportunidade de comprar dois lotes com uma figura abaixo. Resolveu comprar o lote 1 e cercá-lo nas quatro laterais. Quantos metros lineares de cerca ele deverá fazer? Então, vamos identificar qual é o lote que ele comprou. Foi esse lote 1 aqui, certo? Nessa questão, a gente vai usar o Teorema de Tales. Aí eu vou rotacionar ela para ficar melhor a visualização. Então, nós temos o seguinte. Nós temos essa reta aqui, uma reta, temos outra aqui e mais outra aqui embaixo. Aqui eu tenho uma perpendicular e eu tenho uma transversal. Só para vocês verem, quando vocês forem procurar na internet, estudo um pouquinho o Teorema de Tales. E vocês vão ver o seguinte. Aqui, você tem que pegar essa lateral aqui. Então, vai ficar x sobre 20. x sobre 20 é igual a 27 sobre 15. 7 sobre 15. Para poder você ter a proporção. Esse lado aqui, o 27 é proporcional a 15 e esse lado x vai ser proporcional a 20. No caso, com certeza o x vai ser um número maior que 20. Aqui, você vai aplicar a simplificação. Então, você vai simplificar o 20 e o 15. Por quanto? Por 5. Então, x 20 por 5 dá 4 e 15 por 5 dá 3. Aí agora o 27 você divide. Vai ficar 27 por 3 dá 9 e o 4 você passa multiplicando. 4 vezes 9 dá 36. Então, significa que esse pedacinho aqui, o x, ele tem 36 metros. Agora, como ele escolheu o lote 1, você vai somar todo mundo. Então, você vai somar o 36 com o 5, com o 27 e com o 10. Aí o valor que você encontrar é quanto ele precisa para fazer a C. Quantos metros lineares. Então, 6 com 5 dá 11, com 7 dá 18. Então, 18 vai 1. 1 com 3 dá 4. 5, 6 dá 7. Então, 78 metros é o que ele vai precisar. A alternativa correta é a letra E. Desejo que você seja aprovado e até a próxima.